Se os ângulos A, B e C de um triângulo estão numa progressão aritmética e se A, B e C em minúsculas são os comprimentos dos lados opostos aos ângulos A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo, respectivamente, então qual é o valor desta expressão que temos aqui? Vamos ver como é que conseguimos avançar neste problema. Vou começar por desenhar um triângulo para facilitar a visualização do que todas estas letras representam. Temos os ângulos de amplitudes A, B e C. Vou desenhá-los assim, A, B e C. E nos lados opostos a cada um temos as mesmas letras, mas em minúsculas. No lado oposto ao A maiúsculo temos o A minúsculo, no lado oposto ao B maiúsculo temos o B minúsculo e no lado oposto ao C maiúsculo temos o C minúsculo. A primeira parte do enunciado diz-nos que a amplitude dos ângulos do triângulo, o A maiúsculo, o B maiúsculo e o C maiúsculo, estão numa progressão aritmética. Progressão aritmética. Parece um termo complicado, mas uma progressão aritmética é simplesmente uma sequência de números que estão separados pela mesma quantidade. Vou dar-vos uns exemplos. 1, 2, 3. É uma progressão aritmética. 2, 4, 6. É também uma progressão aritmética, em que temos todos os termos separados por 2, avançam de 2 em 2. Também posso fazer 10, 20, 30 e tenho também uma progressão aritmética. Estas sequências são todas progressões aritméticas. Portanto, tudo o que esta informação nos diz é que qualquer que seja o valor que adicionemos para ir da amplitude do ângulo A para A do ângulo B, teremos de adicionar o mesmo valor para ir da amplitude do ângulo B para A do ângulo C. Vamos ver o que é que isso nos diz acerca dos ângulos, ou talvez até não nos diga nada sobre eles. Então, temos o ângulo A e depois temos o ângulo B. Como estão numa progressão aritmética, podemos dizer que B é igual a A mais uma constante que não sabemos quanto é. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, não sabemos quanto é. Então, vou escrever A mais N e depois C. C é igual a B mais o mesmo N, mas já vimos que B é o mesmo que A mais N. Então, C é A mais N mais N, o que é igual a A mais 2N. E para que é que isto nos serve? Bem, outra coisa que sabemos acerca da amplitude dos três ângulos internos de um triângulo é que a sua soma tem de ser 180 graus. Então, se adicionarmos isto, isto e isto, temos que obter um total de 180 graus. Vamos tentar. Temos A mais A mais N, mais A mais 2N, mais A mais 2N. Vai ser igual a 180 graus. Temos 1, 2, 3 As aqui. Ficamos com 3A mais 1N e outros 2N. 3A mais 3N. É igual a 180 graus. Podemos agora dividir ambos os lados por 3 e obtemos A mais N igual a 60 graus. O que é que isto nos diz? O A continua a poder ser qualquer coisa. Se o N é 1, o A é 59. Se o N for 10, o A vai ser 50. Portanto, isto não nos dá grande informação acerca do ângulo A. Mas se olharem para aqui, veem A mais N em algum lado? Vemo-lo aqui. B é igual a A mais N. E acabamos de descobrir que A mais N tem que ser igual a 60 graus. Assim, usando esta primeira informação, podemos encontrar algo bastante concreto. O B tem de ser igual a 60 graus. E podemos experimentar com muitos números. Isto pode ser 59, 60 e 61. Isto é uma progressão aritmética. E mais uma vez o B, o número do meio, é o 60. Isto pode ser 50, 60, 70. Pode ser 40, 60 e 80. Não interessa qual é a progressão aritmética que temos. Para que estes ângulos internos somem 180 graus, o do meio tem de ser igual a 60 graus, tem de ser igual a 60 graus. Estamos a avançar bastante bem até agora. Vamos ver o que é que podemos fazer com a próxima parte do problema. Estou a tentar poupar algum espaço no ecrã aqui. Ok. Ora então, queremos encontrar o valor da expressão A sobre C, seno de 2C, com C maiúsculo, mais C sobre A, seno de 2A, também maiúsculo. Vou escrevê-lo e vou fazê-lo a azul. A sobre C, seno de 2C, mais C sobre A, seno de 2A. Ao que é que isto vai ser igual? Bem, quando vemos alguma coisa desta forma, temos um 2 aqui, temos um 2 aqui. O melhor a fazer é experimentar usar fórmulas trigonométricas e ver se alguma coisa surge que possa ser útil. E dou-vos uma pequena pista aqui. A primeira parte do problema ajudou-nos a identificar o valor de B. Mas neste momento, a nossa expressão não tem nenhum B. Por agora, essa informação parece um pouco inútil. Mas se pudermos pegar na expressão e de alguma forma conseguirmos escrevê-la usando o B, então faremos progressos, porque temos informações sobre essa amplitude. Vamos ver o que podemos fazer. A primeira coisa que eu reescreveria é seno de 2C. Recorrendo a uma fórmula trigonométrica conhecida, o seno de 2 vezes qualquer coisa é o mesmo do que 2 vezes o seno dessa coisa vezes o cosseno da mesma coisa. Ou seja, o seno de 2C é igual a 2 vezes o seno de C vezes o cosseno de C. Vou fazer a mesma coisa aqui com o seno de 2A. Vai ser 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. À frente de cada expressão, continuamos com os nossos coeficientes. Temos o A sobre C vezes isto e aqui mais C sobre A vezes isto. Haverá algo que possamos fazer a seguir? Lembrem-se que não devemos perder de vista que procuramos uma maneira de usar esta informação de que o B, maiúsculo, é igual a 60 graus. E, portanto, precisamos de conseguir reescrever esta expressão de forma a que o B apareça. Quando penso como é que eu faço aparecer um B aqui, eu penso, bem, temos aqui um triângulo e para relacionar os lados e ângulos de um triângulo, em especial quando não é um triângulo retângulo, posso recorrer à lei dos senos e à lei dos cossenos. E a lei dos senos, vou escrevê-la aqui, a lei dos senos diz que o seno de A sobre A é igual ao seno de B sobre B, que é igual ao seno de C sobre C. Parece-me que podemos usar isto. Vou também escrever aqui a lei dos cossenos para o caso de vir a ser útil. A lei dos cossenos é C ao quadrado. No fundo, esta lei parte do teorema de Pitágoras e introduz um pequeno ajuste para os casos em que não estamos a trabalhar com triângulos retângulos. Temos, então, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB com o seno de C, maiúsculo. Pronto, estas são a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos ver se conseguimos usar ambas para reescrever esta expressão de forma a introduzir o B sobre o qual temos informação. A primeira coisa que reparo é que posso reescrever isto, o seno de C sobre C, e isto, o seno de A sobre A, usando a lei dos senos. Vamos fazer isto. Então, tenho 2A, tenho 2A, cosseno de C, vamos escrever isto separadamente. 2A, cosseno de C, maiúsculo, vezes seno de C sobre C. Vou escrever a branco, seno de C, é um C maiúsculo, sobre C, C minúsculo. Este é este termo e este termo aqui. E a isto estou a adicionar, vou fazer a mesma coisa aqui. Quero deixar o seno de fora, por isso vou separar este e este. Fico com mais 2C, cosseno de A, vezes seno de A maiúsculo sobre A minúsculo, vezes seno de A sobre A. E para que é que isto me serve? Olhem para a lei dos senos. Aqui tenho seno de C sobre C, que está também aqui. E depois tenho seno de A sobre A, e este também está aqui. E a lei dos senos diz-nos que são ambos iguais a seno de B sobre B. Estamos a fazer progressos. Fazendo esta substituição, começamos a introduzir o B na nossa expressão, e sobre ele temos informação. Isto pode ser reescrito como seno de B sobre B. É o mesmo do que seno de B sobre B. E também isto é a mesma coisa do que seno de B maiúsculo sobre B minúsculo. Assim, ambos os termos da expressão estão a multiplicar por isto. 2A, cosseno de C maiúsculo, vezes isto. E depois, mais 2C, é um C minúsculo, vezes cosseno de A, vezes isto. Assim, podemos pôr em evidência o seno de B sobre B. Vamos fazer isso. Vamos colocar este fator em evidência. Então, isto é a mesma coisa do que 2A, e já desconfio qual vai ser o meu próximo passo, e por isso vou deixar aqui um espaço vazio, 2A vezes o cosseno de C, mais, estes dois estão a multiplicar um pelo outro, mas vou deixar algum espaço vazio entre eles, mais 2C, de C minúsculo, vezes o cosseno de A, e tudo isto vezes o seno de B sobre B. E já sabemos que o B maiúsculo é 60 graus. Já podemos calcular isto muito facilmente. Mas vamos continuar e ver se de alguma forma conseguimos escrever também esta primeira parte usando B. Se olharmos para aqui, temos 2A, cosseno de C, e aqui 2C, cosseno de A. Isto está a começar a parecer-se muito. Cada um destes termos parece-se bastante com esta parte da lei dos cossenos. Vamos reescrever isto, resolvendo a equação em ordem a esta parte da lei dos cossenos. Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer. Se adicionarmos 2AB, cosseno de C, em ambos os lados, ficamos com 2AB, cosseno de C, maiúsculo, mais C minúsculo ao quadrado, igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado. Se subtrairmos C ao quadrado em ambos os lados, obtemos 2AB, cosseno de C, igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos C ao quadrado. Isto parece muito interessante e podemos alterar as letras de um lado para o outro mais tarde. Mas isto parece-se muito com isto. E isto parece-se bastante com isto. Exceto aqui, que estamos a lidar com A em vez de C. Mudamos as letras um pouco. No entanto, posso reescrever isto aqui como 2CB. Nem é bem reescrever, é apenas mudar as letras. Vezes o cosseno de A. Estou a trocar os A's e os C's. É igual a C ao quadrado, mais B ao quadrado, menos A ao quadrado. Reparem que não há nada de particular sobre o lado C. Posso fazer isso para qualquer um dos lados. Aqui, quando temos um C maiúsculo, temos um A e um B à frente. E depois um A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos um C ao quadrado. Se tivermos um A maiúsculo, então vamos ter um CB à frente e vamos subtrair o A ao quadrado ali. E isto é útil porque este termo, este termo aqui, é muito parecido com este termo aqui. Só falta multiplicar isto por B. Vamos fazer isso. Podemos multiplicar isto por B. Vamos multiplicar todo este numerador, todo este fator, por B. Se multiplicarmos todo este fator por B, como é que vamos ficar? Vamos ficar com um B aqui e vamos ficar com um B aqui. E, claro, não podemos multiplicar arbitrariamente a expressão por B. Isso vai alterar o seu valor. O que podemos fazer é multiplicar a expressão por B, que foi o que fizemos. Distribuímos o B por aqui, mas depois também temos que dividir por B. Eu vou dividir por B, que é o mesmo que multiplicar o denominador aqui. Multiplicar o denominador por B é a mesma coisa do que dividir por B. Assim, multiplicamos por B e dividimos por B. Isto é a mesma coisa que passar isto a B ao quadrado. Agora, o que é que ganhamos com isto? Temos este termo aqui, que é agora exatamente igual a isto aqui. Posso agora escrever que é A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado. E agora este termo aqui é agora exatamente igual a isto aqui. Estamos a usar a lei dos cossenos. Isto é mais C ao quadrado mais B ao quadrado menos A ao quadrado. E tudo isto vezes isto, vezes seno de B sobre B ao quadrado. E o que é que isto nos dá? Temos aqui um A ao quadrado e um menos A ao quadrado. Isto começa a simplificar-se. Este A ao quadrado anula este menos A ao quadrado. Temos um menos C ao quadrado que anula este C ao quadrado. O que é que nos sobra? Ficamos apenas com 2B ao quadrado. Assim, a nossa expressão completa é simplificada para 2B ao quadrado seno de B maiúsculo sobre B minúsculo ao quadrado. Estes B ao quadrado no numerador e denominador anulam-se. Portanto, toda a nossa expressão, depois de simplificada, fica apenas 2 seno de B. E desde o início que sabemos o que o B é. Sabemos que é 60 graus. Então, isto é igual a 2 vezes seno de 60 graus. E se não tiverem o seno de 60 graus memorizado, podemos sempre representar um triângulo de amplitudes 30, 60, 90. Estou a desenhar um aqui. Este é o ângulo reto. Isto são 60 graus. A hipotenusa tem comprimento 1, porque estamos a trabalhar com um círculo de raio 1. E isto são 30 graus. O lado oposto aos 30 graus tem comprimento 1,5. O lado oposto aos 60 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Ora, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, fica a raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre 1, que é apenas a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, isto é igual a 2 vezes... E estamos na reta final. Acompanhem-me só mais um pouco. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Estes dois no numerador e denominador anulam-se e ficamos apenas com a raiz quadrada de 3. O valor de toda aquela expressão inicial, considerando as condições dadas, corresponde simplesmente à raiz quadrada de 3. 面 do outro, que oposto aos 30 graus. Obrigado.